Rapaziada, no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, a finalzinha, entendeu, depois daquela, que eu amassei ele, o Pedro caiu, né, ele conheceu várias coisas, e a final é entre eu e o Marcelo, eu sou o Breno Pescovich, né, meu sobrenome tipo tudo, beleza, esse aqui é o Marcelo, né, é o Marcelo do Ramalito, tá falando? É, por causa da, é, e é isso aí, rapaziada, eu vou destruir ele, quem aceitar três primeiro ganha, entendeu, vai ter que tentar, né, e é isso aí, espero que vocês gostem, inscrevam-se no canal e, ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo, é, ativa isso aí, mas o que, compartilha o vídeo, comenta, e a hashtag Breno Pescovich, não, hashtag Marcelo, e é isso, vamos lá, ó, e ele é o que fez eu bater de canhota comigo, sabe, só que ele não vai bater de canhota, né, hoje é um desafio para ele, e vamos lá para o vídeo, fora Vamos lá. 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 Vamos lá.